Será que dessa vez vamos ganhar do Akinator? Eu acho que sim. Vamos tentar procurar algumas coisas. Algumas pessoas, no caso, né? É, não coisas. Pra quem não sabe, esse site aqui é o Akinator, que é esse gênio aqui, que ele basicamente adivinha a pessoa ou personagem que você tá pensando, né? Vamos começar com o quê? Vamos começar com o Mike. Mike, o personagem do nosso livro. E aproveitando, tem livro novo de As Aventuras de Mike, Mudando de Casa. Nas melhores livrarias. Tem link na descrição também. O seu personagem é um youtuber? Tá vendo que aquelas pessoas só pesquisam o YouTube aqui, né? Ele começou no YouTube. Na verdade, o youtuber é o Gabriel, né? É, mas ele é um personagem que aparece em vídeos do YouTube. Agora eu buguei. Seu personagem existe na vida real? Essas perguntas são difíceis. Ferrou! Provavelmente sim. O seu personagem te conhece? Eu conheço ele. Tá complexo quando o personagem é um personagem de um livro e ao mesmo tempo é o personagem feito pelo Gabriel... Interpretado pelo Gabriel. Eu tô bugado. O que a gente faz aqui? Não sei. Provavelmente sim. É, tá bom. É cantor de forró? Não! É da sua família? Ó, é da família que eu criei. Eu tô bugando o Arkinator. O seu personagem é de Alola? O que que é Alola? Não. É uma garota? Não. Você está apaixonado pelo seu personagem? Olha, eu tô. Eu amo ele, mas não romanticamente. Acho que é não, né? Seu personagem mora na mesma casa que você? Então, quando ele aparece nos... Então, quando ele aparece nos vídeos... Ele tá na minha casa, mas... Isso tá ficando muito complexo. Tá ficando confuso. Isso aqui não vai chegar no lugar nenhum. Acho que nem o Arkinator não vai entender. Esteve no Brasil? Ele mora no Brasil, né? Então, ele esteve. Porque ele mora, ele esteve. Trabalha em uma prisão? Não, gente. Mas que tipo de pergunta isso vai levar pra algum personagem? O seu personagem estuda na mesma escola que você? Não. Conhece você pessoalmente? Mas de novo isso? Provavelmente sim, vai. Conhece você? Põe provavelmente sim, vai. Tem irmão? Sim. Será que a gente tá chegando em algum lugar aqui? É membro da sua família? Não. Se encontra com você... Ele não se encontra comigo. Mas comigo se encontra quando a gente vai gravar, por exemplo. Você tá na frente da câmera, é o Mike? Não, mas o Arkinator não vai saber disso. Vamos colocar aqui. Por que ele tá repetindo as perguntas? Não sei. Ele tá achando que eu tô mentindo pra ele? O seu personagem já falou com você? Já? No espelho, quando você vai falar com ele? Não. Mas vamos facilitar a vida do cara aqui? Tá bom. Vamos fingir que o Gabriel não conhece o Mike. O garoto que sua amiga gosta. Quê? Errou! Falei que a gente ia ganhar ele. Continuar. Vamos tentar continuar mais um pouco. É um ser humano? Sim. Sim. Vive de busca? Não. Ficou famoso fazendo vídeos? Eu acho que vai ter que colocar sim. É, vamos colocar sim, vai. Ficou famoso graça ao TikTok? Não. Não. É nordestino? Não. Não é o Whindersson? Tem mais de 18 anos? Não. Também não. Trabalha na TV? Não, ele estuda na escola. Lançou. Opa! 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 Então, não foi ele que lançou. Foi a gente que lançou sobre ele. Mas às vezes eu sou o personagem. Provavelmente sim. Tem um... O Akinator sabe. É hora. O que que tá acontecendo aqui? O seu personagem tem uma capivara de estimação. A capivara Robson. Ele vai acertar. O seu personagem faz parte do canal Deari e Manu? É do Fala Idearo, mas... Foi provavelmente sim. É o Aki! Ele acertou. Eu tô chocada. Encontrou o Mike. Mike Fala Idearo. Olha aqui. A Akinator tá cada vez mais inteligente. É um gênio mesmo. É um gênio. Parabéns. Vamos agora para o Robson. Se você não sabe, o Mike tem uma capivara de estimação chamada Robson. Você ficou curioso de como é isso? Livros. Leiam. Usa roupas femininas? Olha, uma vez ele usou um tutu de bailarina. É que não foi por livre e espontânea vontade. É, foi a premia irritante que colocou nele. Foi forçado pela premia irritante, né? Então acho que não. É um youtuber? Esse não. Esse definitivamente não. É um desenho... Não, mas já vai acertar de primeira? É um animal? Sim! Usa roupa? Não. Não, ele é pelado. Tem bico? Não. Capivara não tem bico. Tem pelos? Sim! Sabe o que eu acho que ele tá mais espertinho? Porque a gente acabou de acertar o Mike. Aí talvez mais pessoas fizeram isso. Pesquisou um personagem, depois pesquisou os outros. Mas em seguida o Robson. É um gato? Não. Está afim de você? Não. Que eu saiba, a capivara Robson não está afim de mim. Tem garras? Capivara não tem garras? Não, o seu personagem procura vingança? Definitivamente não. O Robson procura pizza. Olha, às vezes... É, ele procura pizza. Ah, sei lá. Não. Aqui no livro ele se vingou do pai. Ah. Não nesse. Nesse livro aqui tem uma cena que ele se vingou do pai. Colocando as gravatas do pai, tudo na privada. Você quer entender por que ele fez isso? Leia. Leia o livro. Não, ele não joga o overwatch. Vai que o Robson joga o overwatch escondido e a gente nunca viu. Sabe falar? Olha, ele fala por placas. Então provavelmente sim e não sim. Provavelmente sim, tá. É ambientalista? Não. Ele não protege o direito das capivaras? É um cavalo? Não, não é um cavalo. Não é um cavalo. É personagem de um filme? Não. Ainda não. Um dia vai ter filme, ainda não. É marrom? Sim. Robson é marrom? Cabe na sua mão? Não. Que personagem que ele está pensando que é? É um hamster? O que é que cabe na minha mão? É um rantaro? É mal? Não, ele é do bem. Não, ele não é mal. Robson é capivara! E ainda tem uma volta. Enviado por Maria Clara. Quantas pessoas jogou ele? Vamos ver. 5.212 vezes o Robson foi jogado. Será que a gente acha o Lucas o editor? Vamos ver. O Lucas o editor? Lucas, vamos tentar te achar. Bora ver, Lucas. A carinha dele. O Lucas não é uma menina. Ele é um youtuber? Olha. Ele não é, mas já... Mas ele apareceu nos vídeos. Sim. Mas não é. Isso não faz dele um youtuber aparecer no vídeo. Sim, o Lucas existe, tá, gente? Ele não é uma miragem. Te conhece? Sim. Mas ele não sabe que a gente é a gente. É aí que dificulta as coisas. Não. Eu não estou apaixonado pelo Lucas. É da sua família? Não. O seu personagem estuda na mesma escola que você? Serve de trabalho? Ele trabalha no mesmo lugar que a gente. Não, não foi escola. O Lucas já naufragou? Isso eu não sei. Vamos mandar uma mensagem pra ele. Tipo, Lucas, você já naufragou na sua vida? Vamos perguntar, vai. Lucas. Corre. Você já naufragou? Perguntei aqui. Ele tá online. Vamos ver. É uma informação que eu não sei. Naufragou? Ele mandou um monte de kkkk. Olha aqui. O que ele disse, pessoal? Kkkk. Ah, ele descobriu. Aqui dentro, né? Não. Ok, o Lucas não naufragou. Essa informação é importante pra gente. É famoso? Olha, na tarde de autógrafo, várias pessoas pediu foto com ele. Gente, o Lucas tá famoso. A gente fez algumas tardes de autógrafo já. O Lucas foi na primeira aqui em São Paulo. E todo mundo quis tirar foto com o Lucas. Ele foi pra ajudar a gente nas gravações de bastidores. E ele não gravou nada, porque ele ficou tirando foto com todo mundo. Pois é. O bicho tá famoso, então sim. Nossa, olha que legal. Uma cama de relâmpago marquinha. Ai, você se distrai fácil. Olha, e ela tá aqui. Olha aqui, ó. Com aerofólio, hein. Dá pra arrancar e pôr no nosso carro? O seu personagem tem telefone celular? Sim, acabei de falar com ele. Por um telefone celular. Vive de música? Eu não sei, Lucas. Eu vivo de música. Tá ligado a esportes? Não. Ele vai na academia às vezes. Ficou famoso fazendo vídeos? Sim. Aparecendo nos vídeos. Mas ele edita, então ele faz. Fazendo... Ah, fazendo vídeos, literalmente. Literalmente. Ah. É pai? Pai de gatos conta? Acho que não. Acho que não. Faz vídeo de jogos? Não. Ó, já fez alguns. É comediante? Não. Não. É careca? Não. Ele tem muito cabelo. Ficou famoso graças ao TikTok? Não. Tem tatuagens? Eu não sei se ele tem. Uma pergunta. Mas acho que não. Tem um canal conhecido no YouTube? Não, ele não tem canal. Ele não tem canal. Ele aparece no nosso canal, né? Ih, erraram. Luiz Marreco? Quem que é esse? Quem que é Luiz Marreco? É um meme, ó. Peraí, não é isso. Quer continuar? Quero. Errou. Tá vacilando, né, irmão? Mora no Brasil? Sim. Mora. Tem mais de 30 anos? Ele tem 30. É isso? É. Já casou? Não que a gente saiba. É uma pessoa? Sim. Acertou. Mora no Rio de Janeiro? Não. É nordestino? Não. Tá difícil achar o Lucas. É de Belo Horizonte? Não. Não. Ficou o famoso graças à internet? Sim. Mora em São Paulo? Sim. Sim. Será que vai chegar? Porque a gente é o quê? O Lucas é o personagem secundário, né? Ele faz umas participações especiais às vezes. É um meme? Não. Não. É arquiteto? Também não. Tem um cachorro de estimação? Não, ele tem gato. Conhece você? Sim. Ele precisa descobrir quem é a gente antes. O seu personagem é famoso por causa do jogo? De novo essa pergunta? Ele não é, não. Mora no Reino Unido? Não. Pra onde esse jogo tá indo? A gente já falou que ele mora no Brasil. Gosta de dinossauros? Pergunta pra ele. Vamos. Esse tipo de pergunta eu não sei. Lucas, você gosta de dinossauros? Você gosta de dinossauros? É bom a gente saber, né? Bora, meu filho. Cadê você? Ele sumiu. Deve estar comendo metade de uma banana. Você não me deixa em paz. Gosta de tirar a cabeça? Eu não sei. Faz parte do Dofus o filme? Não. Eu acho que não vamos achar o Lucas. É o líder de uma grande empresa? Olha, ele é líder, mas não é de uma grande empresa. É da nossa empresa. É bem musculoso? Não. Não é. Desculpa, Lucas. Você não é bem musculoso. Ele dá informações? Ele dá informações quando a gente pede, mas... Mas eu não sei se ele é conhecido por isso. Olha, ele respondeu. Vê se ele gosta de dinossauros. Gosta. Ah, eu coloquei no... Ele disse que gosta. Alguns centímetros depois... O amigo da sua mãe. O Lucas não é amigo da minha mãe. Até onde você sabe? Até onde eu sei. Vai que ele é, né? O Akinator acertou. Nome. Lucas, o editor. Aqui, ó. Lucas, editor do Gabriel Dearo. Olha, o nome completo acharam. Lucas Campos Pressinoto, editor do Operação Cinema. Nossa! Nossa! Ele não aceitou perder. O Akinator bugou tanto que ele... Olha aqui. Aconteceu um problema técnico. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desse aqui também. Vai lá assistir. E beijos com as bluminhas. Tchau. Tchau.